A questão dos vetos, a gente sabe que já era para ter votado desde a sessão de terça-feira, porque aqui foi aprovado vários projetos que quando um veto é dado entrada, ele fecha a votação. Mas não tinha como adiar mais, tinha que ser hoje. E nós tivemos três vetos. Um veto foi em relação aos militares, que lamentavelmente a gente não conseguiu. Esse projeto, na outra legislatura, foi um projeto que eu dei entrada, mas ele não caminhou e foi arquivado. Agora ele foi colocado pelo vereador Ramon e infelizmente foi vetado e não foi passado à frente. O veto foi derrotado. Depois foi o projeto do vereador Sueli em relação à questão das escolas, das crianças. Mas a gente já vê tanto trabalho pela Secretaria da Educação, com as crianças, que aí ia trazer só mais burocracia, só mais problema. Mas um dos projetos também que aí eu voltei contra foi a questão do pessoal que tem CA. É lamentável que a gente possa ver o que acontece com as pessoas que têm esse problema na sua família. E só sabe, só experimenta a dificuldade quem passa por ele. Eu passei por isso, sei o que é ter uma irmã, um CA e a família acompanhar. Então, votei contra o veto, ele foi aprovado esse veto. Perdão, foi derrotado esse veto. E então, foi o que aconteceu nessa noite de hoje. Lembrar que uma das coisas que eu vi aqui nessa noite foi a questão de fiscalizar o ST Trânsito. E eu sou um dos vereadores que até busco. Vamos montar uma CPI. Agora uma CPI que já vem até do governatario, porque todos os superintendentes que passam por aquela casa deixam muitas interrogações. E não dá para a gente estar julgando nenhum superintendente sem fiscalizá-lo.